O nosso vereador tem história na esquerda, o nosso vereador já cuida de Fortaleza, o nosso vereador é Ronivaldo, com certeza, Ronivaldo é 3 de 12 e 1. Nós vamos caminhar para 5 de novembro com a vitória de Ronivaldo 3 de 12 e 1, que nos vem 13, que nos vem prefeita e vai se ver na vista.